oi titia se confia em mim gente eu acordei com que hoje na cabeça cara meu deus do céu tomei coragem e hoje eu vou deixar essa queridíssima pode entrar queridíssima tomar conta do john pela primeira vez valentina do céu você vai precisar colocar a roupinha dele de piscina tá é parece que ele gostou dessa ideia né bora lá coragem coragem ela já deitou ele e a cara dele tem aqui as coisinhas dele ó então tu tá querendo sair dali já calma aí quero ver se tu vai achar o que é a cueca da criança não sei será que eu trouxe não trouxe né ué veio tá bom ela não tá fazendo isso não ela não tá fazendo isso não gente eu tô achando que isso daqui é uma roupa é muito bagunceiro tadinho do nada ainda bem que eu não sou mãe dele ó sabe eu sei eu aprendi sozinha sério uau caraca você arrasou ai segura o pescoço do teu filho pelo amor de deus ai que gracinhas que que tu vai fazer agora mamãe coelho o que que tu vai fazer agora mamãe coelho o coelho da piscina rasinha glória a deus que eu não arrasa não 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 peraí 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 a gente assim ficou doida assim ficou doida vem pra cá por que que não bateria no chão tem que pegar no colo mesmo aí vai devagar anda devagar anda devagar tô andando muito rápido meu deus ela tá muito perto da piscina ai calma ai calma ai calma ai calma ai o john tá fazendo natação mas ele ainda não sabe nadar ele tá aprendendo ainda é onda devagar devagar tem mais um degrau aí segura tá valem segura valem segura é sério é sério é sério tô segurando cara vem comigo que agora eu vou passar o protetão solar no meu filho tá bora to muito fininho que eu sei que pra ensinar protetão solar ok protetão solar ok agora só ia ter meu filho eu vou correr mesmo olha aí a gente não dá pra é muito frio essa mãe aí é de Taubaté porque a primeira oportunidade que ela teve ela deixou a criança comigo entendeu gente não tá cuidando direito não tá cuidando tá de graça vai passar aqui o primeiro tá legal tá passando aqui ó ai teu filho tá sozinho aí na água hein meu filho vai muito longe que isso que isso proteção máxima jesus eu tô tentando no joel gente eu vou passar bem pro ver bem pouco por favor é pouco mesmo cuidado olha o olho olha a boca meu deus gente desculpa que eu não consigo é sério não senhor não é mamãe não vou deixar o John umas vezes com ela eu vou adorar enquanto ela cuida eu tenho meu momento de espada né cara de maravilha aqui ó de relaxamento cuidado aí gente segura meu filho como é que a mãe relaxa? não pega não pega não não pode cuidar pode cuidar aqui dá um pouquinho de medo só eu tô aqui só no cantinho observando tu deixou teu filho sozinho ali atrás ó eu vou ensinar eu vou ensinar o John a nadar o que? não acredito tá gente eu quero eu vou ensinar o John a nadar vem John que cara é essa primeiro a gente olha só não ai meu deus olha primeiro entra depois depois solta e me dá calma aí ele vai atirar bate o bracinho bate o bracinho oh meu deus o argentino cuidado levanta a cabeça dele cuidado 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 levanta a cabeça dele ai gente é sério eu tô nervosa ai meu deus oh que bonitinho chegou meu deus chegou bate o pé bate o pé o bracinho vai tá frio a mamãe vai te segurar qual mãe? um não eu 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 não não você 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 eu vou ficar quieta aqui vou ficar quieta numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com cinco ou seis retas é fácil fazer um pastel o filho da Valentina tá cheio de sede e ela nem percebeu que ele tá com sede gente que mão desnaturada que mão desnatura meu filho você quer água? aqui meu filho você quer água? eu vou pegar lá filho porque eu não sou mãe desnaturada igual a sua mãe verdadeira vou falar a verdade pra vocês gente quando ela foi lá ela tá dizendo que tá cuidando do John só que ela na verdade tá deixando tudo aqui ó pro meu pai fazer cara pro meu pai cuidar e ela não contou isso pra vocês ela tá fingindo que é ela que tá tomando conta só que não é olha isso aqui olha isso aqui ela tá vindo calma meu filho ela deixou o menino sozinho gente ó foi lá pra baixo pra nadar olha isso que absurdo cheguei só eu pro meu filho pra vocês verem como é verdade olha o que que a mãe dele né de mentira faz eita mãe falsa do John vamos dar um pulão galera então vem vou mostrar pra vocês que eu sou muito melhor que ela entendeu 3 olha aí John olha aí 3 2 o sol ele já foi embora totalmente galera olha só sumiu que a Valentina precisa tirar o filho dela agora da piscina cara senão ele vai pegar uma gripe olha aí a filha cadê o filho senhor eu quero aquela roupão pra ele a mãe da criança e o filho dela estão prontos e eles querem porque querem desfilar pra vocês então em 3 2 1 mãe e filho na passarela cê eu vou vc 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 Só falta a mãe da criança Juntar as peças dela, né Que tu deixou tudo largado Aqui, gente, tem uma fralda no meio do caminho Do lado de uma perereca Ó a perereca Com a fralda da criança Tem também uma caneca dele aqui Eu não vou pegar, eu vou deixar aqui Porque eu não sou a mãe dele hoje, né Vai lá, querida mãe, mãe verdadeira Olha, olha Gente, falando sério Ser mãe é estressante É pra você sentir um pouquinho, né Do que a gente já passa Isso é porque você só foi mãe na piscina Imagina um dia inteiro sendo mãe do John, Valentina Tá doida Com medo da perereca Marro eu com meu filho Essa língua, gente Aprendeu com a mãe Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagar, vai devagar Ai, socorro Foi esse o vídeo, gente, da Valentina tomando conta do John Na piscina Hoje, cara, ela me mostrou Que ela consegue tomar conta dele na piscina E com certeza um dia inteiro Não consegue um dia inteiro? É isso Eu acho que você consegue Se vocês quiserem ver aqui no canal A Valentina tomando conta do John o dia inteiro Deixa aqui nos comentários, tá bom, gente? Um beijo pra vocês E até o vídeo de amanhã No nosso Jack todo dia Jack todo dia Jack todo dia E aí E aí E aí